Uma paradinha aqui em El Alto para fazer a manutenção daquela rodoar que pifou. O rapaz está aqui dando um grau, já arrancou o pneu e já consertamos ali a mangueirinha que tinha cortado lá na descida para a estrada da morte. E agora já está só repondo o pneu no lugar para a gente poder seguir viagem em direção ao Lago Titicaca, aqui na Bolívia. Bom dia, povo feliz! Mais um dia aqui na Bolívia, em El Alto, depois de uma noite muito mal dormida. Não é, Dalsy? É um título em fruto novo. Há 4.200 de altitude, gente, não é para nós não, ó. Eu dormi muito mal, 4 e meia da manhã eu levantei e fui fazer cruzadinha, não consegui mais dormir. Eee, muda mais sem porteira, frio, falta fôlego, seco. E nós estamos seguindo agora, Ruta 2, sentido a Copacabana. Vamos ver se a gente encontra algum vilarejo que tenha uma internet boa, em algum lugar mais baixo. Para o Dalsy editar mais alguns vídeos para a gente tentar colocar em dia, porque a gente ficou uns dias sem internet e aí fica ruim. Fica muito atrasada a postagem. E vamos seguindo. E aqui mais uma praça de pedágio e parada policial também. E bastante vendedoras. E o céu continua lindo, olha o azulão do céu. E as nuvens brancas ressaltando. E aqui é patrulha camineira Corapata. Buenos dias. Licença, por favor. Sim. Para cá? Para aí? Licença. Sim. Aqui mesmo. O detrás fica na fila. Então, o que foi aqui, Dalsy? Mais uma parada policial, pegou o documento, deu uma olhadinha e carimbou. De novo, pediu pelo carimbo aí pra mim. Carimbou, ó. Vamos embora. Pronto, desejou boa viagem? Vamos embora, cofre. E vamos embora. Então é isso, agora é só pagar o pedágio, que os tickets que a gente tinha já venceram. Aqui já é outra rota. Aí aqueles que a gente pagou lá pra trás já não valem. Agora tem que pagar de novo. O ponto de casa já foi atualizado. Por favor, veja na mapa. Gente, estamos indo para o lago Titicaca. Vamos dar uma olhadinha aqui na paisagem. E o vento tá forte. Mas o Bocó é trabalhador. Vamos lá, Bocó. Aqui lá tudo é uma cordilheira de neve, muito chicosa. Olha que coisa mais linda. E o vento tá brigando forte. E daqui desse outro lado aqui, ó, tá cheio de neve, ó. Olha só que coisa mais linda. 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 Se eu encosto aqui de ré, ele vai empurrar na marra aqui. Olha o outro atrás. É o carro do leite. O pequeninho veio e trancou, ao invés de deixar passar os grandes primeiro. Agora prensou todo mundo, não passa ninguém. E o caminhão lá atrás? Puxa estacionária. Isso aí. Tenta sair aqui. Agora o pequeno passa. Estamos presos, estamos tentando sair. Mas o caminhão veio esperar um pouquinho, né? É. Esses pequenos que estão sem educação. Viu que o caminhão estava tentando passar. Agora tem outro tentando sair ali do buraco. Vamos embora. Não precisa ser caminhãozão. Que já enroscou ali também. Ufa, ufa. Esse também está tentando sair. Sufoco de novo, nossa. Para variar. Para variar. Para começar o dia, ó. Os caras pequenos, eles esperam um pouquinho. Prensa tudo. Prensa tudo. Vê que o grande não passa e vai se enfiando no meio. E aqui tem um ponto de controle. Tem uma buíglu. Parece ser do exército. É na contramão. Ixi Maria. Pelo jeito aqui não passa. Parece que é. Mas tem outro carro de frente aqui. A gente também. É. Está meio doido o negócio aqui. Sem saber direito. Como inglesa. Como inglesa. E aqui uma base do exército, ó. A frente é muito bonito. E agora o outro carro entrando aqui. Está muito bagunçado esse negócio. Tudo certo. É. E aí E aí Filmar essa estrada que é diferente Uma vista aqui do Dals Vira pra cá, aí E o lago Titicaca Lindo, imponente Muita vida no lago Muitos pássaros Chabotezeiros, uma paradinha aqui na beira do Titicaca O maior lago em altitude do mundo E nós aqui Sem fôlego, né, claro Muito frio, lá na frente é cheio de neve E aqui a belezura, ó A beira do lago Titicaca Aqui na Bolívia E nós estamos seguindo a viagem aqui Pra um canto aqui da Bolívia Indo pro norte Não sei onde vai sair, nada Mas estamos indo Vamos conhecer E aqui encontramos muitos pássaros Mas muitos pássaros mesmo Teve seguidor que falou que não tinha visto passarinho Aqui tem muitos E até um gavião bem ali na árvore Esperando o Bocó Só que nós não soltamos o Bocó, não Nós já vimos ele ali Que bem chique O que você viu ali, Dócio? As casinhas de adobo e brindete Chique Beleza Bonito É isso aí Em Sotalaia E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E lá embaixo, minha gente, olha, parece o mar. Mas é o lago Titicaca. É muita água na altitude, hein? E é bangalão mesmo. E lá na frente é o lago. Mais um vilarejo aqui. E parada policial. Parece. E é a mesa. Vamos a ver. Lá, do dia. O posto policial. E vamos ver. Pede documento. A cancela está baixada. E a gente que tem que descer e ir lá. Em Chaguaia. Província de Camacho. E aqui mais uma parada. Agora para esse exército. Vamos aguardar. Acho que fazem revista, não? Ah, sim. Fazem revista do veículo. Pode ser. Aqui nós estamos já bem próximo à fronteira com o Peru. E aí a fiscalização é maior. E o menino armado está ali firme. Com a bazuca. Com o fuzil. Fuzil na mão, menino. Aí já mandou seguir. Aí águas termadas. Ah, mas está de terra. Dez quilômetros. Que pena, hein? Vou seguir pertinho, né? E aqui estamos chegando em Carabuco. E a ruinha só passa por vez, ó. Já deu medo, ó. Já. Já deu medo, ó. Já deu medo, ó.